Lhe hirak nehatu russe, presidente de comissão e parlamento nacional, deputado Abel Pires da Silva, relaciona. Banheira e a tempo udam no Animbot, inundação foi impacto para a população Sira. Representante povo unem russo, Banheira atuou a intervenção para o problema de inundação e a Dili, tem que alhear intervenção integrado ao ministério competente Sira. Banheira atuou a intervenção. Banheira atuou a intervenção, tem que alhear intervenção integrado. Parte do Parlamento União passa a ter uma lei, no ano de 2017. Agora, questão da implementação. Atu implementação hoje em dia, o governo precisa enquadramento legal e a nível decreto-lei. Agora, a audiência do senhor vice-ministro de obras públicas, até que o decreto-lei-se, não, se você não quer uma lei, não é, 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 não é. Hatam Precupação Hirakne, Vice-Ministro de Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas Belohateten, acontece a inundação em Edililar, Ministério de Obras Públicas, pronto ao apoio à máquina pesada de Rússia e Instituição Geral do Estado e equipamentos. O Instituto de Gestão dos Equipamentos vai normalizar a fila falha, e a comunidade será afetada de Rússia e o Ministério das Obras Públicas. O Instituto de Gestão dos Equipamentos vai normalizar a fila falha, e a comunidade será afetada de Rússia e o Ministério das Obras Públicas. Lá, o Sousi parte do Ministério das Obras Públicas, contribuímos, Sousi, Secretário de Estado de Proteção Civil, no Sousi, M.S.S.R.S.E. O Sousi parte do Ministério das Obras Públicas e também a política, em Saaparaba Futuro, resolve o assunto de inundação de Serné, o esgoto de Serné da Itáia, em Tamanémaka, Sousi, Direção de Águas e Saneamento, e o plano de 2020 é esforço para fazer o design de tele-engineering e design para fazer o dry needs master plan. É esforço para implementar e reduzir a inundação para o tempo. O município de Lili. O dambo de sobo dry needs in rodillou e foi no bem-merak tamahuto comunidade em uma, tu uma balão mono. Inundação nem acontece lá o sobo de tu uma, mas belúrimos comunidade em se são uma lara no animal. Comunidade de balão lá consegue salvo documento importante ser a tambarém mono, no taca tomacuma. Celestina Teles, Jaime dos Santos, Giamen.